Olá pessoal bom dia tudo bem com vocês hoje eu tô aqui fazendo um vídeo dessas canas aqui eu gosto muito de canas eu não moro na roça eu moro na cidade mas aqui eu tenho uma casinha aqui e do lado aqui consegui fazer um canteiro como vocês podem ver aqui tem os pilares aqui que eu vou fazer uma laje aqui no futuro e aí do lado aqui eu tirei um metro aqui para poder pôr terra aqui e fazer um plantio de alguma coisa aqui a gente tentou a face tentou couve não foi muito bem né plantão tomate mas a cana se destacou bastante né eu até tava dando limpeza nela hoje as canas tem até uma mão aqui que tá difícil de produzir uma mão bom mas este aqui parece que vai se dar bem aqui também nós temos um pé de açafrão minha esposa plantou aqui pelo menos as folhas tá bonita né não sei se vai ter a batata aí na do açafrão embaixo e eu na verdade fui cortando essas canas aqui é tinha três pés de cana fui cortando e depois se plantando replantando olha deu bastante essa aqui ó já tá boa eu dei uma limpada nelas agora de pouco eu limpei deixa no comentário se realmente eu fiz certo né limpei que eu deixei os aparecendo aqui é a cama limpinha aqui bastante rendeu bastante porque eu ia conforme eu eu ia cortando elas e crescendo e cortando plantando aquela ponta lá né broto e além daqueles brutos e eles vão se refazendo e aí eu plantava mais aquelas pontas né que fica no topo que essas aqui ó perto das folhas aqui eu ia plantando esses aqui foi formando tudo esses essas canas aqui ó também tem eu plantei a muda de lixia aqui no começo deu umas quatro assim que lixia agora esse ano não produziu mas está bonita pezinho não sei se falta algum nutriente pois diz para menos comentário aí se falta algum nutriente já coloquei ureia né que recomendava colocar no pé a bonita e também plantei um pé eu confundo os dois cravo e canela né plantei isso daqui eu acho que isso aqui deve ser a canela e o cravo esse outro aqui se eu não estou confundindo os dois porque eu confundo os dois mas está tudo bonitinho e novamente as canas ali no fundo ali ó bonita de servir eu gosto de cana e se morasse na roça teria muitas canas viu não somente para fazer o caldo de cana né mas a gente poderia fazer outra coisa coisa né rapadura alguma coisa em relação a cana doce né e essa planta aqui que é muito cheirosa né é tem alimentação né que vai cozinhar eu gosto mais do cheiro dela e aqui aí temos uns pezinhos aqui de cana brotando também mas a maioria aqui é tudo cana mostrando para vocês aqui um pouquinho hoje eu tava de folga do meu trabalho trabalho em construção mas eu gosto de plantas né não tem um espaço em casa aqui tem os pilares aqui que eu vou construir uma laje aqui não sei quando mas não tem ideia de fazer né tem os pilares aqui prontinho aqui ó tem uns quatro pilares pretendo fazer uma laje aqui na garagem mas tem essa hortinha aqui um pontinho de cana né tem mais é cana aqui do que outra coisa já tentamos outras coisas aqui cresce mas não produz direitinho as frutas né mas é isso daí né só contando um pouquinho aqui do meu dia a dia para vocês aqui tá bom muito obrigado por vocês ter chegado até aqui assistido se desejar compartilhar com certeza a gente fica grato tá bom tchau tchau e até a próxima